E aí rapaziada, boa pra nós, tô me iniciando pra mais um vídeozão, mais um vídeo pesado pra vocês de GTA Sandras Vida Real. Rapaziada, mais um episódio, hein? Então é o seguinte, essa semana vai ter vários episódios aí de Vida Real, vários assim entre aspas, né? Só alguns, tá ligado? Mas eu vou começar a aumentar a frequência dos Vidas Real, demorou? Dos Vidas Reais, na verdade, né? E é o seguinte, deixa seu comentário aí, se inscreve no canal pra não tá perdendo nada, beleza? Ativa o sininho, que é muito importante. E, mano, é macho, meus queridos, se liga, mano. Tava aqui no barzinho de manhã cedo, vim tomar um café aqui. Tava tomando um café aqui, tava assistindo o jogo, mas travou, ó. Travou aí, rapaziada, ó. Não dá nem pra ver que time que tava jogando, mas travou aí, tá travado, ó. É cada uma. E eu vim com essa Kombi aqui, rapaziada. Dá uma atenção nessa Kombosa aqui, ó. Aba o logo do caldo de cana, rapaziada. Ó. Tem um chegado meu ali que emprestou a Kombi. Na verdade, deixou comigo pra me levar pra lavar, né? E agora eu vou subir lá pro Lava Rápido, deixar lá essa Kombi, dar uma lavada nos carros. E, família, hoje é o seguinte, mano. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Pera aí, deixa eu entrar na Kombi aqui. Queria falar um negócio com vocês, rapaziada. É o seguinte, é... Eu tô querendo deschavar a moto, mano. Bateu mó vontade de deschavar a moto. Ai, FI, você é da rua, louco. Deu mó vontade de deschavar a moto, rapaziada. 310, mano. A Gersona. E aí, mano? Pode deschavar ou ainda tá cedo, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Porque, mano, dezembrão tá batendo na porta, hein. E, mano, quero barulhar tudo. A moto tá sem retrovisor. Tá sem placa ainda. Tem uma cota que ela não tá com placa. É... Já chegou, na verdade, a placa. Mas eu nem coloquei na moto, rapaziada. Vou colocar agora, não. E outra? É... E aí, mano? Deschava ou não deschava? Aí é com vocês, mano. Porque eu tô doido pra deschavar essa moto, mano. Se é até o horário do almoço ali, eu ver que tá suave. Que a quebrada tá de boa, mano. E tiver tudo tranquilo. Eu vou deschavar o bagulho mesmo. Pra não fazer um peãozão. Certo? Nós dá aquela tumultuada braba. E é só alegria, meus consagrados. Vamos subir ali agora no Lava Rápido. Deixar essa Kombi pra lavar. Pegar uns carros pra lavar também. E é isso. Compartilha aí com algum amigo seu. Se você gosta aí dos vídeos real, comenta aí abaixo. Pra mim tá sabendo. Pra mim continuar trazendo mais. Beleza? E, mano, tem site, tem blog. Tá tudo na descrição. Pra quem quiser baixar mod aí. Tanto pra GTA V, pra GTA San Andreas. Tá tudo na descrição. Passa nas redes sociais. Que sempre eu tô postando stories. Sempre tô postando, fazendo publicação. Lá no Instagram, principalmente. Pra quem quiser ver a página no Facebook também. Fica à vontade. Tá tudo na descrição, rapaziada. Pra não ter erro nenhum. Beleza? Chegamos aqui no Lava Rápido. Ó. Deixar uma combosa aqui. Vai vir uns carros aí pra lavar hoje. Que eu já até marquei ali. Agora chegando no final do ano, né, rapaziada? Tem que ligar e impar uma moeda a mais. Correto? Então, ó. Dá uma atenção na combizinha. Tá sujinha aí. Só dá aquele talentinho de leves. E é isso, meus consagrados. Tamo junto. Até daqui a pouco aí. É nóis. Aí, família. Voltando aqui, certo? O bagulho é o seguinte, mano. Já almocei, já. Deixei um parceiro lá cuidando dos carros lá pra lavar. Pra lavar rápido. E, mano, não resisti, rapaziada. Deixar ver a moto. Dá atenção. Eu vou mostrar ali de perto pra vocês. Aí, família. O bagulho é o seguinte. Dá atenção no bololô. Como eu deixei. Arranquei os retrô como já tava sem, na verdade, né? Ficou bom agora, né? Pra pilotar. A traseira do bagulho, molecada. Se é louco, o bagulho tá chave demais, família. Tirei aí, ó. Desliguei foi tudo aí. Que tinha pra desligar. Arranquei fora. Tá tudo guardado, né? Agora é o seguinte. Meio dia já. Meio dia e pouco. Deixa eu ver o que horas que é no celular aqui, mano. Aixe, é 1h33, ó. Vamos tacar a marcha aí. Vamos dar um giro. E a marcha, meus queridos. Partiu, rapaziada. Vambora, hein? Deixa os homens aí já, ó. Ixi, minha nossa senhora. Vambora, filho. Os caras passaram uma bala ali. Ó. Opa. Pega só um pouquinho, né? Ixi, é o zão meio. Ó. Parar ali em cima ali pra mandar uma melodia pra vocês, rapaziada. Se liga, hein? Ó. Deixa eu parar aqui pra mandar aquela melodia, rapaziada. Dá atenção. Ave Maria, mano. Só melodia, rapaziada. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Vai, filho. Oxe, tá moscando, hein? Mas já desce aqui, rapaziada. Opa. Deixa isso aí, colega. As amigas aí, rapaziada. Opa. Deixa isso aí, filho. Isso aqui não vai trilhar tudão, hein, rapaziada. Bagulho tá como? Sacado. Pode andar assim ou tá cedo? Comenta aí. Comenta aí. Se já pode andar assim com a moto de chavada, filho. Falta só o cano, né? Qualquer hora eu vou deixar essa moto aqui só o cano. Tô arrumando um canelinho ali pro parceiro fazer pra mim, tá ligado? Pra pôr nessa moto. E aí eu vou deixar no prumo, filho. Ó o zono. H-Duster zono, ó. Aí, ó. É, moleque. Toma. Isso aí, louco. Isso aqui é do time, né? O que os caras falam. Nós trombar os canos, os canos é querer vir para nós, rapaziada. Olha, mano. Nossa, Jão. Nossa, hein. Quase que eu cacetei a moto. Vamos mandar um quebrão ali, um grauzinho, mano. O cara arrastou, hein. Ó. Pega, moleque. Vambora, filho. Baixa no que é. Se liga, hein. Ó, ó. Toma, rapaziada. Que que é isso, hein? Ô. Que que é isso, hein, meus queridos? Hoje tá mó uva, hein. Segundinha braba. Tem ninguém na quebrada, filho. Quebrada tá na mó paz. Acabar com a traseira dessa moto, rapaziada. Cê é louco, hein. Agora é marcha no cabresto. Vambora, vambora. Dá só mais uma voltinha, mano. E voltar pro trampo, rapaziada. Eu dei uma pausa ali e falei pro moleque segurar os trampos lá enquanto eu tava no jet. Enquanto eu ia desmontar a moto. Ó. Pega. Aquela raladinha de leve. Só melodia agora. É, filho. Vambora, vambora, vambora. Dá só mais uma voltinha de leves. Dá um raspa ali na frente do... Do lava-rápido. Vê se tá tendo carro lá. Ó, mano. Já corta por aqui, rapaziada, ó. Tá só tocada de malandro, pai. Olha, quase tropeguei o motoco ali. Tá suave. Não tá tendo carro, não. Daqui a pouco eu volto aí. Fui lá buscar uma coca ali, rapaziada. Naquele bar lá. Eu tava tomando café. E aí é macho, filho. Olha os canos, olha os canos. Aí, ó. Eita, nossa senhora. Eita, rapaziada. Eita, nossa. Eita, rapaziada. Deu ruim. Vambora. Agora eu vou dar um pelé nos caras, hein. Olha o caçando confusão, mano. Não mexe com quem tá quieto ali. Não dá nada, rapaziada. Os caras não vão vir atrás, não. Não tá nem vindo mais atrás. Cadê os caras? Cadê os caras, rapaziada? Nem tá vindo mais atrás, ó. 1x0 pra nós, hein. É macho, meus queridos. Família, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. Certo? Deixa seu comentário também que é muito importante. E tamo junto, mano. Até a próxima. Beleza? Amanhã eu solto aí mais um Vida Real. Então fique esperto aí no canal. Acho que meio dia eu solto Vida Real. Então tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Essa mina fez com a rabadela. 1, 2, 3, mexe mais uma vez. Pra eu ficar louco.